Saudações alunos da Escola Cívico-Militares do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para o oitavo ano do ensino fundamental. A aula é essa em que nós vamos abordar a história do Estado do Paraná. Mais especificamente, qual o objetivo da nossa aula de hoje é identificar os principais expoentes da emancipação política do Paraná. Então, quais são os principais nomes relacionados com a proposta de emancipar o Paraná, fazendo dele uma nova província e um novo Estado. Então, conhecimento prévio. Você lembra quando foi a emancipação política do Estado do Paraná? E a outra pergunta, você lembra a que província o Paraná estava anteriormente vinculado? Bom, respondemos aqui para vocês. A emancipação política do Paraná ocorreu em 1853, durante o reinado de Dom Pedro II. E a emancipação política do Paraná ocorreu do desmembramento da província de São Paulo. Então, antes, essa região do Paraná fazia parte da província de São Paulo. O nascimento de uma nação, de um Estado, ou até mesmo a fundação de uma cidade, sempre está relacionada a ações de pessoas que tomaram um papel de liderança. Então, todos os países, pode pegar Estados Unidos, pode pegar Inglaterra, todos os Estados e até mesmo as próprias cidades, estão relacionados a heróis que eles consideram. Você pega nos Estados Unidos, eles têm os seus pais fundadores, os founding fathers. Você pega a França, você tem Napoleão Bonaparte, também responsável pela criação do Estado moderno francês. E aí, aqui no Brasil, nós temos Dom Pedro I, como grande herói responsável pela independência do Brasil. Eu pergunto, quais são os nomes envolvidos na emancipação política do Estado do Paraná? E esse é o nosso objetivo, que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Então, contextualização. O desmembramento da província de São Paulo, que permitiu a criação do Paraná, é alvo de debates. Se, por um lado, há aqueles que defendem que o crescimento econômico da indústria ervateira e da pecuária precisavam de mais autonomia para essa comarca, e o outro, havia uma grande crítica por parte de deputados, principalmente das províncias de São Paulo e de Minas Gerais, que viam na criação da nova província um ato de vingança, devido a São Paulo ter apoiado a revolta liberal de 1842. Então, você tem essa discussão. Se, por um lado, o desenvolvimento econômico da região poderia justificar a criação da nova província, e do outro, se a criação da nova província não era apenas um ato para tentar enfraquecer a província do Estado de São Paulo, que havia participado de uma revolta contra o império naquela época. Bom, a história da emancipação política do Paraná tem início em 1660, com a breve criação da capitania de Paranaguá. Já a partir de 1809, com o apoio dado à região pelo príncipe regente Dom João VI, é enviado à corte do Rio de Janeiro Pedro Joaquim Correia de Sá, na tentativa de recriar a capitania. Porém, ele fracassou. Então, houve um breve momento em que você teve a capitania de Paranaguá, que já envolve o território do que hoje é o Estado do Paraná, Paranaguá nosso principal porto. E houve essa tentativa, mas não foi bem sucedido de recriar essa capitania. Então, houve fracasso aí nesse momento. Já em 1815, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Bento Viana ficou responsável de fazer a declaração de uma constituição de um governo provisório ao juiz de fora. Juiz de fora era um cargo que havia na época, Antônio Azevedo, Melo e Carvalho. Porém, essa foi rechaçada pelo juiz que não julgou o momento correto para tal discussão. Então, o que aconteceu? Vamos lembrar que nesse período de 1815, Dom João VI e sua corte estavam governando o Império Português no Rio de Janeiro. Eles tinham fugido das invasões napoleônicas lá na Europa. E em 1815, ele elevou o Brasil da condição de colônia à condição de Reino Unido. Então, aí o Brasil ganhava igualdade jurídica em relação a Portugal, sendo os dois como países que compartilhavam de um mesmo rei. E Portugal, então, não era mais uma região superior e o Brasil inferior. Eram equalitários. Nesse momento que houve o pedido aí por parte de Bento de Ana, para justamente tentar fazer uma emancipação da região. Porém, foi rechaçado aí pelo juiz de fora, Antônio Azevedo, Melo e Carvalho. Então, vamos para a nossa primeira atividade da nossa aula de hoje. Tendo sido emancipado apenas em 1853, desde quando podemos datar o desejo emancipatório do Paraná? Desde quando a gente pode ver as tentativas frustradas de emancipação da região. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, ou seja, o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Mas alguns elementos têm que constar no seu texto para que a gente possa considerar a sua resposta correta. E eu perguntei para vocês, tendo sido emancipada apenas em 1853, desde quando podemos datar o desejo emancipatório do Paraná? Minha sugestão de resposta. Esse desejo pode ser datado desde o período colonial, em 1660, sendo que houveram alguns movimentos para tal. Durante o período em que Dom João VI esteve no Brasil e a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal, E o Algarve, em 1815, também houve uma nova tentativa, então, para consolidar essa emancipação política da região. Então, vejo que era muito anterior já, desde o período do Brasil-Colônia, em que já havia essa ideia de tentar separar o território paranaense através da capitania de Paranaguá. Mas esse desejo aí ficou latente ainda. Apesar do fracasso em 1821, as câmaras municipais continuaram com suas reivindicações pela nova província. E somou-se aí o apoio das cidades da Lapa e de Castro. E nesse contexto aí se destacaram dois nomes. Paula Gomes, que era um dos grandes tropeiros da região, e de Correia Júnior, que era um coronel da Guarda Nacional. Um cargo de muito destaque no período aí da monarquia brasileira, desde o período regencial, quando foi criada a Guarda Nacional. Então, esses dois nomes vão participar ativamente da proposta da criação de uma nova província. E aí nós vamos ter um período de muitos conflitos na história do Brasil, que é o período regencial. Durante o período regencial, vieram diversas revoltas no Brasil. Dentre essas se destacam a Revolução Farroupilha, de 1835, a 1845. O que ocorre na Revolução Farroupilha? Durante essa Revolução, o Rio Grande do Sul se separou do resto do Brasil, proclamando uma república. Era a República Rio Grandense. E também ocupou parte do Estado de Santa Catarina, criando a República Juliana. Então, esse era um movimento de liberais e republicanos. Mas também aqui, durante essa Revolução de Caráter Liberal, ocorreram também na província de São Paulo as revoltas liberais de 1842. Então, com isso, havia o receio por parte do império que ocorresse a possibilidade de uma aliança entre os gaúchos e catarinenses com a província de São Paulo e o possível desmembramento dessa região do restante do Brasil. Assim, evidenciou-se a importância estratégica da região de Curitiba e Paranaguá, a fim de evitar a união dessas forças. Então, Curitiba e Paranaguá, que ficavam localizados aí bem no meio, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e São Paulo, daí começou a virar um ponto estratégico para evitar que os liberais paulistas se unissem aos liberais catarinenses e aos liberais gaúchos. Aí começou o plano de que poderia ser muito útil isso a fim de enfraquecer o movimento liberal da época. Nessa disputa entre liberais e legalistas, isso é, aqueles que defendiam o império, aqueles que defendiam o governo conservador, ambos enviaram negociadores para Curitiba com o objetivo de incentivar a adesão ao seu lado, ou ao lado liberal ou ao lado imperial. Com a promessa de emancipação, caso a região aderisse do seu lado da disputa. Veja que essas duas regiões, tanto os liberais como os legalistas, usaram a mesma moeda de barganha, que foi justamente a proposta da emancipação política da região, o que foi confirmado por Duque de Caxias, pelo lado do império. Então, o Paranaguá acabou aderindo ao lado imperial, ao lado legalista, sob a promessa de que poderia vir a ser emancipado. Então, aí enfraquecendo o movimento de revoltas liberais que estavam ocorrendo aí na região sul e sudeste do país nessa época. Então, vamos lá para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Em qual contexto de crise nacional ganhou força as pretensões de emancipação da província do Paraná? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, em qual contexto de crise nacional ganhou força as pretensões de emancipação da província do Paraná? Minha sugestão de resposta para todos. Essa pretensão ganhou força no contexto da revolta liberal de 1842 e da Revolução Farroupilha, que durou entre o período de 1835 e 1845, em que se evidenciou a importância de Curitiba e Paranaguá, justamente para evitar uma união desses dois movimentos liberais. Então, aí, Curitiba e Paranaguá serviria para separar essa revolução e revolta e assim conseguir garantir para o Império manter a sua ordem contra os movimentos liberais. Em 1850, já depois que tinha passado a Revolução Farroupilha e as revoltas liberais, discutia-se a criação da província do Amazonas, uma nova província aí para o Brasil, separando aí o Amazonas do Grão-Pará, que era a província na época. O senador Batista de Oliveira sugeriu, então, que já que vamos criar uma província, por que não criar duas? Então, ele sugeriu, em paralelo, a criação da província do Paraná. Essa sugestão teve forte apoio de Cruz Machado e do senador Carneiro de Leão. Mas, houve uma tentativa de atrapalhar essa união, que ocorreu por parte do senador Campos Vergueiro. O senador Campos Vergueiro, ele propunha unir o Paraná à Santa Catarina, então. Então, o Paraná não seria uma província própria, mas ele seria separado de São Paulo e unificado com Santa Catarina. Ele fez isso aí para tentar atrapalhar as discussões. Seguiam-se a isso debates muito acalorados dentro do parlamento, até que foi aprovada, no dia 2 de agosto de 1853, a lei de número 704, que emancipava a província do Paraná. Já em 29 de agosto do mesmo ano, o imperador Dom Pedro II sancionou essa lei, ou seja, autorizou essa lei ser aplicada de fato. E aí, você vai ter a confirmação da instalação da província. Então, ela foi aprovada no dia 2 de agosto, mas só sancionada a partir do dia 29 de agosto. Isso por Dom Pedro II, que está aqui retratado em uma fotografia dele de 1851. Em seguida, no dia 19 de dezembro de 1853, chega ao Paraná o primeiro presidente de província do Paraná, que é o Zacarias de Góes e Vasconcelos. Ele ficou responsável por fundar a estrutura política e a administrativa da recém-criada província. Afinal de contas, ele tinha que instalar tudo, uma sede de governo, sede de administrações, uma câmara de deputados, uma assembleia provincial. Tudo isso tinha que ser criado junto com a criação da nova província. Ele governou a província do Paraná entre dezembro de 1853 a maio de 1855, a partir da cidade de Curitiba. O que nos leva a nossa última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, a emancipação política da província do Paraná está relacionada a uma grande crise política de governo imperial. Qual a relação entre ambas? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto